Voltando com o Espaço Feminino e olha, esse programa está realmente uma metanoia, um despertamento mesmo do Senhor para as nossas vidas. É por isso que o fato que marcou você, Joyce, é algo que a gente realmente, é o que o Senhor falou contigo e Ele está falando com a gente, volta, filha. Não volta. Volta. Presta atenção no que tem que prestar atenção, sabe? Ai, amiga, sim, sim, sabe? Deus trabalhou tanto, tanto, sabe? Filha, para com essa besteira. Essas besteiras de tudo vai ficar, essas bobeiras que você está de... Não, volta para as pessoas, as pessoas perto de você estão clamando. Sabe, às vezes você sai do supermercado, você pode estar com uma bolsa, você pode dar um biscoito para alguém, você pode dar um abraço em alguém, você pode dar uma palavra de vida para alguém. Gente, sabe, nesse tempo frio, a pessoa pode estar com sede, gente, sabe, o Senhor está nos despertando para o que realmente importa. Olhos abertos. Sabe, olha, eu digo que eu não sou mais a mesma, o que você fez comigo não sou mais a mesma, sabe? Eu só chorava, eu só pedia perdão ao Senhor. Senhor, que bom que o Senhor não desiste da gente, porque o Senhor faz a gente voltar para o eixo. O que você está vivendo se chama quebrantamento. Aleluia. E não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado. Porque o Senhor mais ama, né? Porque um coração, como o coração quebrantado é coração desfacelado, não, é um coração inteiro. Porque um coração inteiro é na sua totalidade para o Senhor. Inteiro no sentido de total para o Senhor. Então não é amada mais inteiro do que um coração quebrantado. Amém. Totalmente disposto para o Senhor, né? Eu acho que é esse o grande momento do programa hoje, não é não? É, porque a gente vive assim, a gente ama na rua. Já é tão comum ver uma criança ali na rua pedindo a gente não olhar. Tanta coisa, as pessoas, a gente, quando a gente falou, a visão da gente vai se endurecendo, né? Como assim, realmente isso que Deus tem falado, porque a gente vive dias que as pessoas se importam muito mais às vezes um animal do que uma criança que está ali jogando pedindo. Não é que nos dois tem o mesmo valor, não é isso? É mais um percentual. Mas o olho também. E o olho começou com um boato. É. Que alguém chegou e trouxe a notícia assim, e não vale a pena mais não. Aí você pega e reproduz aquilo, como? Não só com a boca, mas reproduz também com a atitude. Ah, uma criança, não vale a pena mesmo, mas passa reto. Às vezes frases que ficam na mente, né? Exatamente. Que é mais fácil você gostar de animais do que das pessoas, né? É. Aquilo fica. Não, e tem gente que é um absurdo de chegar e falar de uma pessoa mendiga, uma pessoa que está na rua, e falar assim, ele está ali porque, você sabe, a vida dele... Gente, ele não gosta de ajudar aquela pessoa, você sabe, o histórico dele, as dores, as carências. Você chega pra alguém que não tem dignidade, não tem de dormir, gente. Não tem que comer. A pessoa não tem o que beber, nada. A pessoa só fica esperando a sorte. E nós somos a resposta. Sim. Igreja, clésia, enviada pra fora. Sim. Sabe, a gente... Meu Deus! É porque ali, em João, quando fala do bom pastor, ele fala que o pastor, ele pega as ovelhas e leva elas pra fora. Isso. E em 1 João, né amiga, em 3,18, não amemos só de palavra, mas é em atitude e verdade. Quer dizer, nós igrejas, a gente tem que ter mais atitude, sabe? O Senhor tá assim, chacoalhando. Minha filha, vai pra rua, põe uma água, põe um biscoito, põe um negócio, vai ligada. Sai na rua, vai ligada. Deus quer nos usar, gente. Ele tem pressa, né? Ele tem pressa. Eu trabalho com um pastor que tem uma clínica de dependência e que eu ajudo sempre ele lá, né? Na igreja, a gente faz várias coisas, né? Bazar, a gente faz tudo na igreja pra ajudar e a gente vai lá sempre, pelo menos uma vez por mês a gente vai lá nessa clínica. E esse pastor, ele foi mendigo durante muito tempo, ele morou na rua. E assim, ele foi resgatado, pessoas começaram a convidar, levaram a palavra. Hoje em dia, ele tem um ministério lindo. E assim, eu acho que o amor maior que ele tem é porque ele já viveu isso, né? Quantas vezes a gente pede pra ele, pastor, eu preciso resgatar alguém em tal lugar. Eu cansei de pedir. Ele fala, me fala onde é que eu vou lá. E assim, vai lá mesmo, sabe? Ele fala, eu vou porque eu já vivia essa necessidade um dia e alguém me estendeu a mão. E hoje, Deus tá me colocando nesse lugar e eu preciso estender a mão pro outro. Amém. E é um ministério lindo, ele tá com 120 homens no local, sabe? Aleluia. Que não cobra nada por isso, as igrejas ajudam. Então, é um ministério porque ele já passou por aqui. Isso. E esse tipo de postura é aquela postura de que se posiciona diante de qualquer tipo de boato. Ah, não vale a pena, fulano não vale a pena, meu trono é assado, fulano é cozido. Não, 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 não. A gente nasceu é pra produzir frutos. Ah, aleluia. Não pra ser vigia do pomar. Isso, é verdade. Eu vou julgar pra levantar. É isso. Olha, estão dizendo pra mim, eu não estou falando que é boato. Ah, não. Isso é boato. É isso que eu me deu uma dália que era pros versículos agora. Não. 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 Então, vamos lá. Começando pela pastora Gisela. Seu versículo, então, é? O homem perverso provoca dissensão. E o que espalha boatos afasta bons amigos. O que mais? O senhor está avisando ali, ó. Provérbios 16, versículo 28. A Bíblia tem resposta pra tudo. Aleluia. Agora, pastorinha Márcia. Vamos lá, então. Quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Primeira Pedro 3, 10. Yes. Aí você fica... Por isso é que a boca... Lembra do copo? A boca é onde entra e também por onde sai. Boa, claro. Então, assim, quer viver dias felizes? O canal é a boca. Só aí. Agora, Neide Pires. Muito bem. Êxodo 23, 1. Não admitirás falso boato e não porás a tua mão com o íntimo para seres testemunha falsa. Palavra, hein? Nada de permitir. Corta pela raiz. Isso. É que nem aquelas plantas aleias que querem... Eu te expulso. Não pode estar aí? Vai, Joyce. Vamos lá. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Tardios para falar e tardios para irar-se. Tiago 1, 19. Ele é tão lindo, né? Quem dá para falar, meus amados irmãos. Paulo, é que é o Tiago. Tiago, que fofura o Tiago, né? Eu posso falar, meus amados irmãos, se espardir. Até para ele dar uma... Ele era amável, né? Até para ele dar uma chamada. Uma chamada. É, e você vê nessa palavra uma grande observação e, inclusive, é terapêutico. A escuta. Uau, total, amiga. A escuta é terapêutico. Miga, isso é para a gente mulher, então, na administração. Verdade. Eu tenho que ser muito ministrada quando a gente fala isso aqui. Na minha vida prática, eu tenho que ser assim, porque... Ai, minha Deus. Na verdade, né? Já contei para vocês, eu estou morando com o meu pai e, muitas vezes, a gente diz que... Assim, é uma situação nova para mim. E, muitas vezes, eu percebi que eu estava fazendo as coisas achando que é o que ele queria. Mas, agora, eu estou aprendendo a ouvir o que você quer. Lenda! Ai, meu amor! Eu tenho aprendido com isso aqui. Com essa chave de ondo, nós encerramos esse bloco. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus para mim.